WC das teclas meninas, vamos embora minha banda Eu tava lá em casa, deu vontade de sair com o brega de salina só pra divertir Eu tava lá em casa, deu vontade de sair com o brega de salina só pra divertir Mas quando eu cheguei lá, olha só que confusão, menina pra todo lado Jogando o rabitão, joga o rabitão, empinar ele no chão Joga o rabitão, pra bater no paredão Joga o rabitão, pra bater no paredão Eu tava lá em casa e deu vontade de sair pro brega de salina só pra divertir Eu tava lá em casa e deu vontade de sair pro brega de salina só pra divertir Mas quando eu cheguei lá, olha só que confusão Menina pra todo lado, jogando cabetão Mas quando eu cheguei lá, olha só que confusão Menina pra todo lado, jogando rabetão Joga o rabetão, joga o rabetão Joga o rabetão, empina ele no chão Joga o rabetão, joga o rabetão Joga o rabetão pra bater no paredão Joga o rabetão, joga o rabetão Joga o rabetão, empina ele no chão Meu parceiro, o Ayrton Motors Eita menino, a coisa tá boa hoje Garninhos paixão, na pisadinha Desliguei o whatsapp, vamos lendo a minha chá A farra vai ser boa, na casa das primas Desliguei o whatsapp, vamos lendo a minha chá A farra vai ser boa, na casa das primas Empina, 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 empina A farra hoje é boa, na casa das primas Empina, 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 empina Na casa das primas, na casa das primas Desliguei o WhatsApp, a mulher não me achar A farra vai ser boa na casa das primas Desliguei o WhatsApp, a mulher não me achar A farra vai ser boa na casa das primas Empina, 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 empina Na casa das primas, na casa das primas Empina, 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 empina A farra hoje é boa na casa das primas Empina, 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 empina Na casa das primas, na casa das primas Vai, vai, vai É pra tocar nos paredões, hein Meu parceiro, o Aliton Motos Onde mais um, hein? Ô, meu tempo de roça Era bom demais, hein, filho? Tico quer cerveja pra beber Tico quer cerveja pra tomar Tico quer ser rei do camané Tico tá pra chegar Desce com o diquinho, devagarinho Sobe com o diquinho, bem gostosinho Desce com o diquinho, devagarinho Empina com o diquinho, bem gostosinho Eita porra! Devagarinho, sobe com o diquinho Bem gostosinho, empina com o diquinho Devagarinho, sobe com o diquinho Bem gostosinho, desce com o diquinho Arrocha, mamãe! Sobe gostosinho, sobe gostosinho Desce com o diquinho, devagarinho Sobe com o diquinho, chama! Uhul! Tico quer cerveja pra beber Tico quer cerveja pra tomar Tico quer ser rei do camané Tico ele tá pra chegar Desce com o diquinho, bem gostosinho Sobe com o diquinho, devagarinho Eita porra! Desce com o diquinho, sobe Desce com o diquinho, desce com o diquinho Sobe com o diquinho, devagarinho Desce com o diquinho, bem gostosinho Arrocha, mamãe! Vem gostosinho, sobe com o tequinho Vem gostosinho, desce com o tequinho Viva o agarinho Vem na cutiquinho, vem na cutiquinho Desce no tequinho Vem na cutiquinho, vem gostosinho Sobe com o tequinho Vamos embora Atualizando As novinhas já tão doidadas Sendo até o chão Ela sobe, ela desce Ao som do paredão As novinhas já tão doidadas Sendo até o chão Ela sobe, ela desce Ao som do paredão Botei o meu piseiro Pra tocar no paredão A novinha fica louca Sendo até o chão Botei o meu piseiro Pra tocar no paredão A novinha fica louca Sendo até o chão Ero, 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 Ero Eu vou ser dono do poteiro Ero, 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 eu vou partir pro desmantelo, eu vou partir pro desmantelo Ero, 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 eu vou ser dono do poteiro, eu vou ser dono do poteiro, menino As novinhas já tão doidadas, assim até o chão, ela sobe e ela desce, ao som do paredão As novinhas já tão doidadas, assim até o chão, ela sobe e ela desce, ao som do paredão Eu tenho um piseiro pra tocar no paredão, a novinha fica louca, assim até o chão Eu tenho um piseiro pra tocar no paredão, a novinha fica louca, assim até o chão Ero, 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 eu vou ser dono do poteiro, eu vou ser dono do poteiro Ero, 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 eu vou partir pro desmantelo, eu vou partir pro desmantelo Ero, 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 eu vou ser dono do poteiro, eu vou ser dono do poteiro Ero, 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 eu vou partir pro desmantelo, menino, vai Meu parceiro, o Ariton Motos, atualizando, hein Carlinhos Paixão na pesadinha Rapaz, meu tacladinho se desprogramou aqui, coloca mais novo, vai, vai, acunha Solta minha sofona, minha sofona, minha sofona, minha sofona A guitarra, bora, a guitarra, a guitarra, a guitarra Eita, menino, o negócio hoje é bom, vamos Me convidei a minha banda pra tocar o meu corró, mas quando eu cheguei lá Era coisa só e convidei a minha banda pra tocar o meu corró, mas quando eu cheguei lá Era coisa só e a novinha subindo, e a novinha descendo E a novinha descendo, e a novinha descendo, é meu solinho E a novinha subindo, e a novinha descendo, é meu solinho E a novinha subindo, vai, vai, vai Eita, solinho vai desmantelar do menino Me convidei a minha banda pra tocar o meu corró, mas quando eu cheguei lá Era coisa só e convidei a minha banda pra tocar o meu corró, mas quando eu cheguei lá Era coisa só e a novinha subindo, e a novinha descendo, é meu solinho E a novinha subindo, e a novinha descendo, é meu solinho E a novinha subindo, e a novinha descendo, é meu solinho E a novinha subindo, e a novinha descendo, é meu solinho E a novinha, vai, 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 a pisadinha, hein E a novinha subindo, e a novinha descendo, é meu solinho E a novinha descendo, é meu solinho Comprei uma moto, só pra pegar, as novinhas, só pra ver Comprei uma moto, só pra pegar, as novinhas, só pra ver Ela mexia a bundinha Mexe novinha, mexe novinha Mexe novinha na minha garupinha Mexe novinha, mexe novinha Mexe novinha na minha garupinha Mexe novinha, mexe novinha Mexe novinha na minha garupinha Mexe novinha, mexe novinha Mexe novinha na minha garupinha Nha, 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 nha Comprei uma moto só pra pegar as novinhas só pra ver Ela mexe na gordinha, comprei uma mota pra pegar as novinhas já pra ver Ela mexe na gordinha Mexe novinha Mexe novinha Na minha garопinha Mexe novinha Mexe novinha na minha garupinha Experimente, eu needi os peixes da pisadinha Chama, chama, chama no piseiro Que hoje é cachaço de rendeiro Chama, chama, chama no piseiro Que hoje é cachaço de rendeiro Chama, chama, chama no piseiro Que hoje é cachaço de rendeiro Chama, chama, chama no piseiro Que hoje é cachaço de rendeiro Tu vai ver o story de se arrastar pra cima Que hoje vai ter farra na casa das primas Tu vai ver o story de se arrastar pra cima Que hoje vai ter farra na casa das primas Chama, chama, chama no piseiro Que hoje é cachaça o dia inteiro Chama, chama, chama no piseiro Que hoje é cachaça o dia inteiro Chama, chama, chama no piseiro Que hoje é cachaça o dia inteiro Chama, chama, chama no piseiro Que hoje é cachaça o dia inteiro Rapaz, eu acho que vai confundeiro O negócio tá bom hoje, hein? Carlinhos, caixão Exclusividade O meu amor tá perdido, desaparecido Dou o meu dinheiro pra quem achar o sumido Meu amor é sofrido e tá comprido Tipo amor bandido e foge escondido Quem achar o meu amor tem um milhão de reais Não importa o valor, se quiser eu dou mais Quem achar o meu amor tem um milhão de reais Não importa o valor, se quiser eu dou mais Amor sumido, corrompido, desaparecido Amor sumido, corrompido, desaparecido E foge escondido, é carlinhos, caixão É carlinhos, caixão Menino apaixonado Meu amor tá perdido, desaparecido Meu amor tá perdido, desaparecido Dou o meu dinheiro pra quem achar o sumido Meu amor é sofrido e tá comprido Tipo amor bandido, foge escondido Quem achar o meu amor tem um milhão de reais Não importa o valor, se quiser eu dou mais Quem achar o meu amor tem um milhão de reais Não importa o valor, se quiser eu dou mais Amor sumido, corrompido, desaparecido Amor sumido, corrompido, desaparecido Que foge escondido Quem tem mulher se acorda, levanta a mão hein rapaz Cê tá de unha pintada, toda arrumada Querem fazer amor Cê tá de unha rosada, da cor mais ousada Toda cheia de calor Cê tá de unha rosada, da madrugada Novinha como um fogo Cê tá de unha alongada, meia vermelhada Gatinha multidou De unha pintada, ela é desclarada Me ama sem ter dor De unha pintada, ela é amada Na cama sem o cobertor Safada de unha pintada Ela vem me amassar Safada de unha pintada Ela vem me traçar Safada de unha pintada Ela vem me traçar Ela vem me amassar Safada de unha pintada Safada de unha pintada Ela vem me traçar Ai gostosa! Cê tá de unha pintada, toda arrumada Querem fazer amor Cê tá de unha pintada, da cor mais ousada Toda cheia de calor Cê tá de unha pintada, da madrugada Novinha como um fogo Cê tá de unha alongada, meia vermelhada Gatinha multidou De unha pintada, ela é desclamada Me ama sem ter dor De unha pintada, ela é amada Na cama sem o cobertor Safada de unha pintada, ela vem me amassar Safada de unha pintada, ela vem me traçar Safada de unha pintada, ela vem me amassar Safada de unha pintada, ela vem me traçar Safada de unha pintada, ela vem me amassar Safada de unha pintada, ela vem me amassar Soube fazer, me hipnotizou com aquela sentada Sem perceber, quando vi não teve jeito, eu já te amava Te assumi, atualizei nas redes sociais, relacionamento sério Mas, sério mesmo era minha situação, me chamava de amor Mas fazia amor com o resto do quarteirão Ô Rosana, como é que cê consegue ser assim, tão pilantra? Ô Rosana, como se troca de roupa, cê troca de cama? Ô Rosana, como é que cê consegue ser assim, tão pilantra? Ô Rosana, como se troca de roupa, cê troca de cama? Te assumi, atualizei nas redes sociais, relacionamento sério Mas, sério mesmo era minha situação, me chamava de amor Mas fazia amor com o resto do quarteirão Ô Rosana, como é que cê consegue ser assim, tão pilantra? Ô Rosana, como se troca de roupa, cê troca de cama? Ô Rosana, como é que cê consegue ser assim, tão pilantra? Ô Rosana, como se troca de roupa, cê troca de cama?